Vamos fazer uma pequena inversão aqui, passando a chamar o item 34, em atendimento a um pedido de preferência. Então, o item 34 são os processos 48.500, 419.2007.98, 39.07.2007.09, 63.20.2006.64. Recurso administrativo interposto pela Guandalina, Construções Limitada, APP, em face da retificação do despacho 1.297, 2010 e 2011, publicado em 2011, que alterou a denominação do nível de água normal de jusante da PCH Santa Rosa, de 835 para 829,96. Diretor Lato, doutor Edvaldo Santana. Calma aí, doutor Fred. Qual é o número? 34 tem 4. Aqui, era fácil se eu tivesse assim. Ih, tem 34. Mas eu já... Tem que abrir de novo aqui. Achei que o doutor Cláudio Mesquita ia nos fazer companhia e até... Perdeu para acelerar o processo, doutor Cláudio. Vamos lá. Em 19 de 3 de 2004, o despacho SGH 214 aprovou os estudos de inventário hidrelétrico simplificado do Rio Chapecó, em trecho limitado a jusante pelo reservatório da PCH São Domingos, atualmente denominada Ludeza, e amontando pelo canal de restituição da PCH Rondinha, no qual consta a PCH Santa Rosa, com 8,10 MW de potência, em nível de água NA, 858 m de montante e 835 m de jusante. Em 11 de 5 de 2010, pelo despacho 1297, foi aprovado o projeto base da PCH Santa Rosa, elaborado pela Enercons, com as seguintes cotas, NA, máximo normal de montante e elevação 858, e NA, normal de jusante, 835 m. Em correspondência datada de 31 de 5 de 2010, 7 de 6 de 2010, a Santa Rosa informou inconsistência nos níveis ao trimestre do projeto básico aprovado, que alterava a denominação do NA de jusante para 827,645 m. Em 22 de 11 de 2010, pela correspondência, Santa Rosa confirmou que as diferenças se deviam à utilização indevida de cotas geométricas nos estudos de inventário e solicitou sua incorporação no projeto básico aprovado. Em 16 de 9 de 2011, após a análise das informações, a SGH, pela nota técnica 387, concluiu por alterar a denominação do NA de jusante da PCH Santa Rosa, de 835 m, para 829,96 m no projeto básico aprovado, o que foi retificado pelo despacho SGH 1297. Em 10 de 7 de 2007, a Guandalina solicitou registro para a elaboração da revisão de estudo de inventário hidrelétrico do rio Chapecó, no trecho entre os níveis 835 m e 757 m, que corresponde ao canal de fuga da PCH Santa Rosa, e o remanso da PCH Prainha, qual foi efetivado em 20 de 8 de 2007, pelo despacho 2623 da SGH. Em 31 de 3 de 2008, pela correspondência, a Guandalina comunicou a substituição do responsável técnico pelos estudos, pelo engenheiro Ivo Augusto de Abreu Punharone, da Enerconza, a partir de 26 de 3 de 2008, o constituindo como seu procurador para representar a empresa na ANEL, nos assuntos referentes ao estudo de revisão de inventário do rio Chapecó. Em 17 de 8 de 2008, a Guandalina protocolou os estudos de revisão de inventário do rio Chapecó, que recebeu a sua técnica em 18 de 1 de 2009, pelo despacho SGH 169. Em 28 de 3 de 2011, pelo despacho 1363, com fundamento na nota técnica 80, a Guandalina foi selecionada para fim de análise entre os estudos concorrentes. Essa mesma nota técnica identificou a necessidade de compatibilizar o nível de montando e aproveitamento do trecho mais alto da revisão de inventário com o nível de juzano da PCH Santa Rosa, o que foi informado para a Guandalina por meio do ofício 2764, de 2011. No entanto, em virtude da questão ainda em contratação de análise pela SGH, foi solicitado pelo ofício 3029 que a Guandalina aguardasse posicionamento definitivo da área técnica e foram sobrestadas as solicitações feitas pelo ofício 2764 até o novo posicionamento. Em 23 de 8 de 2011, após o recebimento do ofício 2764, informando a alteração da denominação da cota de juzano da PCH Santa Rosa, a Guandalina interpôs recursos administrativos com pedido de efeito expensivo dirigido ao superintendente da SGH contra o conteúdo referido ao ofício. O recurso foi juntado ao processo listado. Em 26 de 8 de 2011, a Guandalina, pela correspondência e mais dois e-mails, trouxe uma série de denúncias e acusações contra servidores da SGH. Em 28 de 9, a Guandalina interpôs recursos administrativos contra o pedido de efeito expensivo com pedido, dirigido ao diretor-geral da Unel, contra a retificação do despacho 1297. O recurso foi originalmente juntado ao processo listado e replicado em um outro processo. Por isso que a chamada aí tem três processos. Em 3 de 11 de 2011, a SGH, via memorando, solicitou à Procuradoria uma análise das acusações trazidas pela Guandalina, visando punir tanto servidores, caso seja constatada alguma irregularidade no processo, quanto à empresa, por difamar servidores públicos. Em 14 de 10 de 2011, pelo despacho 4071, o diretor-geral não concedeu e foi expensivo o solicitado, por não se encontrar presente o requisito do justo receio de prejuízo de edifício em certa reparação. Em 16 de 12, a Procuradoria, via de 11, via parecer 798, entendeu que a Guandalina fez acusações genéricas e dúbias, que pode vir a macular a honra do superintendente da SGH, sendo necessário que ela explicitasse e apontasse quem eventualmente praticou os ilícitos. Além disso, opinou pelo encaminhamento dos autos à coordenação de matéria administrativa da PRF1, que eu não sei o que é que faz essa coordenação, para que adote medidas judiciais cabíveis ao caso. Em 16 de 12 de 2011, a Procuradoria, pelo ofício Aéreo de Estado, encaminhou a coordenação da matéria administrativa mesmo, pedido de providência apresentado pelo superintendente da SGH, acerca de denúncias e acusações de irregularidades formuladas pela Administradora-Geral da Guandalina, na condição limitada. Em 13 de 8 de 2012, a SGH emitiu nota técnica, que analisa o recurso apresentado pela Guandalina. Em 13 de 8 de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 23 de 8, pela correspondência à listada, a Enercon solicitou que fosse considerada como parte interessada nos autos, uma vez que havia elaborado os estudos para ambas as partes, e que se determinasse a SGH, por não ser cópia de todos os documentos do processo mencionado na nota técnica 357, que foram atendidos em 5 de 16 de 10 de 2012. Em 5 de 10, a Enercon, via correspondência, faz uma série de alogações contra a nota técnica 357, solicitando a anulação da mesma, bem como a formação de comissão dos sindicatos na ANEL, para apurar acusações feitas pela SGH, segundo a empresa, contra a pessoa do Sr. Ivo Augusto de Abreu Punharoni. Em 21 de 2012, incluí o processo na pauta, mas o retirei para solicitar novo posicionamento da Procuradoria. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 120, de 6 de 3 de 2013. Em 21 de 11, a Guandalina encaminhou o memorial e requereu que tal documento fosse encaminhado para a análise da Procuradoria. Em 18 de 3, a Enercon, via correspondência, apresentou diversas alegações a respeito do parecer 120 e requereu nova análise da Procuradoria em relação às acusações por ela apresentada. Em 75, minha assessoria encaminhou novamente os processos para a análise da Procuradoria. Em 25, a Procuradoria emitiu o parecer 261, em que retificou o posicionamento apresentado no parecer 120. É o relatório. Procuradoria, a Procuradoria, a Coordenação de Matéria Administrativa, lá da PRF, ela faz a representação judicial da ANEL e dos servidores da ANEL em ações de improbidade, ações de serviços públicos, direito de imagem, utilização indevida da imagem da ANEL e coisas do tipo. Esse é um daqueles processos que chama a atenção como ele pode passar tantas vezes para que a Procuradoria se manifeste sempre no mesmo sentido. Aqui, a Procuradoria, em três oportunidades, nos pareceres 406 de 2011, 120 de 2013, 261 de 2013, se manifestou sempre de forma coerente e analisando cada um dos argumentos e dos documentos, ainda que isso parecesse excessivo. Mas, para não restar nenhum tipo de dúvida, a Procuradoria não entendeu que houve nenhuma irregularidade na definição da cota da PCH Santa Rosa e das alterações, em geral, decorrentes da revisão do inventário, nem entendeu que houve qualquer ilegalidade ou condução inadequada do processo por parte da SGH, de forma que a Procuradoria reitera suas manifestações no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso da guandalina com as suções ilimitadas. Bom, o pedido de reconsideração é tempestil. A SGH confirma a cota 829,96 metros como verdadeira denominação da cota de Jusano da PCH Santa Rosa. A diferença entre essa denominação e aquela constante do inventário aprovado, 835, deve-se exclusivamente à utilização indevida das alturas elipsoidais em vez das corretas atitudes ortométricas. A não consideração dessa diferença de ondulação geoidal ocasionou o equívoco que levou à publicação da cota 835 no inventário. Como se pode ver nas explicações detalhadas pelo SGH na citação da nota técnica, que não houve alteração altimétrica, que a PCH continua no mesmo lugar e nas mesmas coordenadas planimétricas. Houve apenas uma mudança na denominação da cota. Na prática, a PCH Santa Rosa não desceu da cota 835 para a cota 829,96, como equivocadamente crê a recorrente. Ocorre apenas que a cota que antes era chamada de 835 metros passou a ser chamada de 829,96, continuando no mesmo local físico e com as mesmas coordenadas, etc. Portanto, o trecho inventariado pela empresa Guandalina continua sendo o mesmo de antes e não sofreu qualquer alteração e não vai haver qualquer alteração de potência, ganho ou perda para qualquer dos projetos de PCHs envolvidos. Vale ressaltar que já nos desenhos de topo-batimetria e plano de altimetria do projeto básico da PCH Santa Rosa, apresentados pela Enercon, mesmo a empresa que elaborou os estudos de inventário da Guandalina, o valor dos níveis altimétricos da região do canal de fuga da PCH Santa Rosa já era conhecido como sendo 829,96 metros. No entanto, na ficha resumo e no relatório apresentado, o valor não foi corrigido, permanecendo 835 do inventário, o mesmo que foi publicado nos espaços de aprovação do projeto básico. Ou seja, aconteceu tudo errado, no lugar errado, na hora errada. Em relação às denúncias e acusações de irregularidades feitas pela Guandalina quanto à lisura por parte dos técnicos do superintendente da SGH, entendo que foram tratadas por diversos pareceres emitidos pela Procuradoria e que os quais estão aí listados, e que as providências foram encaminhadas às áreas competentes. Quando a recorrente afirmava que a Procuradoria teria feito seu parecer com base em informações incompletas, prontamente eu mandei o processo novamente para aquela Procuradoria que sempre manteve sua posição anterior. Observe que a SGH encaminhou o assunto para a Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos, CPPA, que constatou a clara intenção da Guandalina de contubar o processo de levantar suspeitas sobre a atuação da ANEL, pois ao conhecer com detalhes o trecho do Rio em questão, o projetista atua de forma incorreta ao se aproveitar de uma situação onde a ANEL não se atentou por esse nível, possível erro, nos valores das cotas. A Comissão ainda concluiu que não foram detectados indícios de irregularidade na SGH e recomendou o arquivamento do processo, o que foi acatado pela diretoria, pelo diretor-geral da ANEL. Não, isso foi para a diretoria, o diretor apenas emite o despacho. Por sua vez, a Enerconza, após receber, conforme solicitado, cópia dos processos, fez uma série de alegações novamente quanto à lisura do procedimento de análise de estudo do caminhado da SGH, pedindo em suma que seja aberto novamente outro procedimento de segurança, visando a apuração das possíveis irregularidades cometidas pela equipe da SGH ao longo dos últimos anos, que novamente foi rebatido pela Procuradoria. Fiz diversas reuniões com representantes da Reclamante, onde deixei claro que uma discussão que poderia ser apenas técnica foi levada para o campo das denúncias, o que pode ter desviado as atenções, pois eu mesmo procurei priorizar a total transparência com idas e vinda do processo para a Procuradoria, porque o foco passou a ser as denúncias. Isso eu deixo bem claro, eu sequer tive como focar nos aspectos mais técnicos, porque eu ficava muito preocupado com as denúncias, era o denúncia em cima de denúncias. Além disso, durante essa discussão de quase quatro anos, pelo menos uma PCH deixou de ser construída, com perdas inclusive para os empreendedores, que nada puderam gerar e receber por isso. Você não inviabiliza nenhuma PCH, apenas uma delas fica menor do que o que se imaginava se a cota fosse uma outra, mas ela já poderia inclusive estar construída. Do ponto de vista técnico, recomendei à Guandalina que, como o problema era físico, verificação de cotas em determinado local de um trecho inventariado, que alguém fosse a campo verificar os dados da SGH, o que me fez esperar mais um tempo sem trazer o processo para a deliberação. Nenhuma informação foi trazida ao processo. Mas eu só agora, além daqui, eu me dei conta que em momento algum eu falei aqui em manifestação da outra parte, da outra empresa, que eu nem lembro o nome qual era, era apenas uma manifestação. Diante do exposto do que consta dos processos, voto por conhecer e numérito negar provimento ao recurso da Guandalina Constituição Limitada, EPP, no sentido de manter o despacho 1297-2010 da SGH. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e numérito negar provimento ao recurso da Guandalina Constituição Limitada, EPP, no sentido de manter o despacho 1297-2010 da SGH. ANEL. Próximo item. ANEL. ANEL. Obrigado.